AIMORENA 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 Não lhe faça o demão da bolinha da morena Filha da Bahia, se vocês não têm Sai dessa roda, venha descansar Venha pro meu foro, venha namorar Que dançou, menina, mas não sei amar Aprendi mais cedo, só dá-lhe ensinar Filha da Bahia, se você não vê Não lhe faça o demão da bolinha da morena Filha da Bahia, se você não vê Não lhe faça o demão da bolinha da morena Viver não é fácil, não Tem um dia pra ver o coração Sem perder na valentia, sem amar o meu amor Amoreno Vem bebê no barandá, foi Santo Val Quem me ensinou a moreno Vem bebê na valentia, sem amar o meu amor Amoreno Vem bebê no barandá, foi Santo Val Quem me ensinou a moreno Vocês Ai moreno Ai moreno Amoreno Amorenia, beza boa, moreno Amoreno Ai moreno Amorenia, beza boa, moreno Deixe teu endereço, deixe que eu mando levar Mãe no carrinho de linha, morena, agulha pra costurar Deixe teu endereço, deixe que eu mando levar Mãe no carrinho de linha, morena, agulha pra costurar Você costura pra mim uma camisa de linho Bate meu lão no bolso, capricho fazendo bolarinho Só vou usar no domingo, porque se não peste a graça Vamos tirar o retrato, Marela, no laminame da praça Vamos tirar o retrato, Marela, no laminame da praça Deixe teu endereço, deixe que eu mando levar Mãe no carrinho de linha, morena, agulha pra costurar Deixe teu endereço, deixe que eu mando levar Mãe no carrinho de linha, morena, agulha pra costurar Deixe me faz um vestido, as do céu com bainha Como se fosse pastora que dança no terno da latinha Põe uma flor no cabelo, mas não precisa perfume Oh, você quer matar, morena, de paixão e ciúme Oh, você quer matar, morena, de paixão e ciúme Deixe teu endereço, deixe que eu mando levar Mãe no carrinho de linha, morena, agulha pra costurar Deixe teu endereço, deixe que eu mando levar Mãe no carrinho de linha, morena, agulha pra costurar Ossiriê, ossiriê e lá Quem comandou os ventos pra te incomodar Águas marinhas nos olhos de mandar Já dominou senhor, já dominou senhor Ossiriê, ossiriê e lá Quem comandou os ventos pra te incomodar Águas marinhas nos olhos de mandar Já dominou senhor, já dominou senhor Ossiriê, ossiriê e lá Quem comandou os ventos pra te incomodar Águas marinhas nos olhos de mandar Já dominou senhor, já dominou senhor Ossiriê, ossiriê e lá Ai, Marquinhos Ossiriê, ossiriê e lá